Olá a todos! Se você está aqui hoje, significa que busca elevar e inspirar os pais em sua vida com o poder da oração. Estou muito feliz em compartilhar uma oração muito especial só para eles. Então, se você gostou deste vídeo, lembre-se de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdo inspirador. Vamos mergulhar! Querido Pai Celestial, hoje nos apresentamos diante de Ti, com corações abertos, gratos pelos pais, esses incríveis pilares de força e sabedoria em nossas vidas. Pedimos que os abençoe com sua infinita sabedoria e força sem fim. Guie-os em sua jornada de paternidade, para que possam liderar com amor e coragem. Oramos pela saúde deles, para que sejam fortes e vigorosos, capazes de enfrentar os desafios que vêm com o dever sagrado da paternidade. Proteja-os, Senhor, de qualquer dano e abençoe-os com uma mente tranquila e um coração alegre. Conceda-lhes paciência, Pai, para lidar com cada situação com graça e compreensão. Infunda em seus espíritos a bondade, para que possam nutrir suas famílias com gentileza e carinho. E em tempos de dúvida ou luta, lembre-os de que não estão sozinhos, que sua presença amorosa está sempre com eles, guiando e apoiando. Pedimos que os encha com seu amor divino, para que possam espalhar esse amor aos seus filhos, moldando suas vidas com positividade e esperança. Ajude-os a serem exemplos brilhantes de fé, resiliência e compaixão. E a todos os pais que estão ouvindo, lembrem-se de que vocês são apreciados, amados e motivo de oração. Continuem brilhando, continuem liderando e continuem inspirando. Obrigado por tudo o que vocês fazem. A todos que estão assistindo, obrigado por se juntarem a mim hoje nesta oração pelos pais. Se isso tocou seu coração, por favor, curta, compartilhe e comente abaixo com suas próprias orações ou pensamentos. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo inspirador como este. Até a próxima, mantenha a fé e continue inspirando. Amém. Tchau. 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 Tchau.